Olá, amigos e amados. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui passando para deixar um lembrete para vocês. Desde Abraão até os dias de hoje, Deus tem uma promessa na nossa vida. Na vida de todos os irmãos, na vida de todos aqueles que creem. Então, Deus é fiel para cumprir isso na nossa vida. Amém? Então, vamos a cada dia, a cada noite, a cada momento que se passa acreditar mais na promessa de Deus e esquecermos um pouco dessa situação que está nos afligindo. Amém? Amém. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Deus abençoe A paz a todos